Oi crianças, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de português, então pega lá o seu livro de português Que é esse aqui, o livro de português, tá? E abre ele lá na página 31, nessa página aqui ó, página 31, tá? Que o conteúdo que nós vamos trabalhar são nomes de pessoas, tá? Mas o que são nomes de pessoas? É o nosso nome, que o papai e a mamãe deu pra gente, eu sou uma pessoa e o meu nome é Larissa Vocês aí em casa são uma pessoa e qual é o nome de vocês? Fala bem alto pra Tia Larissa ouvir Isso, muito bem! Esses são os nomes de vocês, dessas pessoinhas maravilhosas que a Tia Larissa tá morrendo de saudade, tá? Então olha só, os nomes de pessoas são os nomes que nós recebemos quando a gente nasce, que o papai e a mamãe dão pra gente Então, além do meu nome Larissa e do de vocês, existem outros nomes de pessoas O nome do papai, o nome da mamãe, do vovô, da vovó, do irmãozinho, da irmãzinha, né? Por exemplo, a Tia Larissa tem o irmão dela e o nome dele é Rafael, que é uma outra pessoa, tá bom? Então, os nomes de pessoas são os nomes que nós recebemos quando nós nascemos, que é dado pelo nosso papai ou pela nossa mamãe, tá bom meus amores? Pra nossa aula de hoje, vocês vão abrir o livro, como eu já falei, na página 31 Pra gente fazer as atividades referentes ao conteúdo Nomes de Pessoas Então, pra gente começar, vocês vão pegar uma revista, ou livro, ou jornal, uma tesoura sem ponta e cola, tá? E o que nós vamos fazer? Vocês vão recortar as letras do nome de vocês Por exemplo, Nicolás, ele vai recortar o N, o I, o C, o O, o L, o A e o S E de cada letrinha, tá? E vai colar nesse espaço aqui, ó Tá? E vai colar nesse espaço, tá? Mas é só o nome Nicolás? Não! É o nome de cada um de vocês, tá? A Yasmin vai cortar as letrinhas do nome dela A Larissa, a Lucia, a Luane, o Marcos Vito, o Dilson, o Davi, o Eric Então, cada um de vocês vai cortar a letrinha que corresponde ao nome de vocês, tá? Todas as letrinhas E vai colar nesse espaço que a Tia Larissa mostrou Nesse espaço aqui, tá? Pra formar o nome de vocês Depois, vocês vão lá na página 145 Pede ajuda pro papai e pra mamãe Abre lá na página 145 Que vai ter o crachá Que é esse aqui, ó Que a Tia Larissa já recortou dela Ó, ela já tirou lá da página 145, tá? É o crachá O que vocês vão fazer? Vocês vão recortar essa linha pontilhada aqui, ó A Tia Larissa já cortou aqui o dela, ó Só falta esse pedacinho aqui, tá? Então vocês vão recortar essa linha pontilhada Depois que recortou Vocês vão dobrar Vocês vão virar assim Tá vendo essa linha aqui do meio? Vocês vão dobrar bem na linha do meio, ó Bem na linha do meio Pede ajuda pro papai e pra mamãe Tá? Aí pronto Dobrou bem na linha do meio, né? E aí o que vocês vão fazer? Eu vou fazer assim, ó Deixa eu tirar a gente pra fazer aqui pra vocês verem Ela vai recortar esse pedaço A tesoura sem ponta Ó, ela vai recortar aqui Parece que faltou Essa linha pontilhada Pronto Recortar Tá? E agora o que ela vai fazer? Nessa parte aqui Ela vai escrever o nome dela Tá? Só que não pode ser muito grande Tá? Por quê? Porque tem que deixar um espacinho aqui do lado Tá? Então vai ficar assim, ó Deixa ela escrever o nome dela aqui Uhum Ó, ela escreveu o nome dela Larissa Ó Larissa Tá? Larissa E aqui no ladinho que sobrou o espaço Vocês podem ou colar uma foto De vocês 3x4 Igual essa aqui da Tia Larissa Ou vocês podem fazer um desenho de vocês A Tia Larissa vai colar a foto dela Que é essa aqui, tá? Fotinho 3x4 Então ela vai passar a cola Vai colar Ó, e ficou assim, ó Ficou desse jeito O nome da Tia Larissa E a fotinho dela Tá? E aí isso aqui Ó Aí dá pra abrir assim E ele vai ficar em pézinho Aí só colocar em pézinho Em cima Né? Da mesa De algum lugar, ó Aí ele vai ficar assim, ó Em pézinho Tá vendo? Legal, né? Ó Só te apagar aqui Ó, pronto Ficou melhor pra vocês verem Ó Tá vendo como ele fica em pézinho? Só colocar aí em cima de uma superfície Meio abertinho, ó E tá pronto o nosso crachá De identificação O nosso nome O nome da pessoa E a foto da pessoa Ou desenho Ou desenho que vocês forem fazer Tá bom? Então olha só Depois que a gente fizer isso aqui Que vocês fizerem isso aqui Tá? Olha o que vocês vão fazer Vocês vão Fazer a terceira questão Que é essa daqui Tá? A terceira questão O que é pra fazer? Vocês vão olhar O nome de vocês No crachá Que vocês fizeram Tá? Olha o nomezinho De vocês no crachá E aí Vocês vão ver Quantas letras Tem o nome de vocês O nome da Tia Larissa Bora ver Quantas letras tem? Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Tem sete letras O meu nome E o nome de vocês? Conta aí Quantas letrinhas tem? Eu vou esperar Isso Muito bem Terminou de contar? Então vocês vão colocar O número que vocês encontraram Vocês vão botar dentro desse quadradinho Meu nome tem? Quantas letras? Aí vocês vão colocar o número aqui dentro Tá? Na letra B A primeira letra do meu nome é? Qual é a letra do primeiro nome de vocês? O do meu nome é a letra L Tá? E o nome de vocês? Qual é a primeira letra do nome de vocês? Aí vocês vão colocar aqui dentro do quadrado Tá? Bem aqui E a letra C A última letra do meu nome é? Qual é a última letra do seu nome? O do nome da Tia Larissa é a letra A E do nome de vocês? E do nome de vocês? Qual é a última letra? Aí vocês vão colocar aqui dentro desse quadrado Tá bom? Muito bem E aí vocês vão virar a folha Ó, virar a folha do livro Tá? Vocês vão colocar nessa página aqui Ó, tá bom? Tá bom? Foi nessa página aqui Tá? E o que vocês vão fazer? Lá no material de apoio Na página Deixa eu achar a página aqui Na página 147 Nessa página aqui, ó Tem o alfabeto móvel Tá? Com todas as letras do alfabeto Tá? Então vocês vão recortar Todas as letrinhas do alfabeto móvel Ó Da letra A até a letra H Ó É aqui, ó Tá vendo? Da letra I Até a letra Q Da letra R Até a letra C Tá? Aí vocês vão recortar Todas as letras do alfabeto móvel Tá? Recortou tudinho Volta lá na página 32 Que é essa daqui Tá? E aí vocês vão montar O nome da Tia Larissa Vocês vão botar Com as letrinhas do alfabeto móvel Larissa Tá? Tá até aqui, ó O nome da Tia Larissa Pra vocês visualizarem R A R I S S A Larissa Tá? Aí vocês vão montar Com o alfabeto móvel Montou com o alfabeto móvel O nome da Tia Larissa Vocês vão escrever Ele aqui Nesse espaço Tá? Nesse espaço aqui Vocês vão escrever O nome da Tia Larissa Com letra cursiva Tá bom? Com essa letra aqui, ó Com essa letra aqui, ó Letra cursiva Tá? Muito bem Depois Vocês vão fazer o quê? Na letrinha A Põe o dedinho Nessa letrinha A Aqui, ó Nessa letrinha A Bem aqui, ó Vocês vão fazer o quê? Vocês vão contar Quantas letras Vocês utilizaram Pra escrever o nome da Tia Larissa Larissa Quantas letrinhas foram Que vocês usaram? Tá? E aí Quantas letras são? Vocês vão colocar aqui Dentro desse quadrado Tá? Um número Bem aqui Na letra B Que é essa daqui A letra inicial Do nome do seu professor É? Qual é a letra Que inicia o nome da Larissa? O meu nome, Larissa É a letra L Aí vocês vão colocar A letra L Bem aqui Cursiva, tá? Com letra cursiva E a letra C A letra final Do nome do seu professor Qual é a letra Que finaliza o nome Da Larissa Que é o meu nome? É a letra A Aí vocês vão botar Aqui dentro desse Quadradinho Tá? E aqui Na questão número 5 O que vocês vão fazer? Vocês vão escrever Dentro desses quadradinhos O nome de dois Colegas Tá? O nome de dois Colegas da sua turma Você vai montar O nome do colega Com o alfabeto Móvel Tá bom? E depois Vai escrever Aqui dentro Tá? Aqui Um nome aqui E um nome aqui Tá bom? Pode ser de qualquer colega Pode ser de qualquer colega Da turma Pensa no nome De dois coleguinhas Lá da sua turminha E põe o nome dele No alfabeto móvel E depois escreve No espaço Que a senhora Você mostrou no livro Tá bom, meus amores? E aí Depois disso A gente vai fazer o quê? Brincar com o alfabeto móvel Então vocês podem brincar Com o alfabeto móvel Chama o papai A mamãe Pra brincar com vocês De formar palavras Com o alfabeto móvel Pode ser nome de pessoas Pode ser nome de animais Pode ser nome de objetos O que vocês quiserem Botar com o alfabeto móvel Escrever com o alfabeto móvel Tá bom? Então, se divirtam bastante Fazendo essa atividade Se divirtam bastante Brincando com o papai e a mamãe Com o alfabeto móvel Tá? E até a nossa próxima aula Um super beijo pra vocês Tchau!